Bom dia gente, bom dia rapaziada. Gente, pra quem não sabe, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Olha a situação que se encontra aqui na rua que eu moro. Eu vou dar um giro, vou mostrar aqui ó. Gente, olha porque foi que eu fiz isso na caralho, na porta da minha casa. Olha, olha a pontada de água gente, olha por aqui ó. Olha, olha por aí ó. Tá vendo aí gente? Desde ontem que chove, desde ontem que chove aqui, certo? E... é dessa forma aí ó. Olha ó. Olha por aí. Olha como é que a água tá descendo. Olha a força da água. Olha aí, na casa do vizinho aí. Vamos mostrar pra vocês aqui. Olha. Andando no pente da água. Olha por aí. Olha a força da água gente. Certo? Aqui... Dessa forma. E vamos mostrar... Como é que tá. Olha aí ó. Olha a força da água aí ó. Olha. A minha filha quando vê gente, fica com medo. É... Olha a preguinha. Meu amigo Clécio, tá chovendo aí Clécio? Aqui desde ontem Clécio, que tá chovendo. Desde ontem, não para não meu amigo Clécio. Gente, pra quem não sabe, o Clécio é um... É um amigo meu YouTube também. E... Acompanha lá o canal dessa fera aí, que é topado. Rota Internacional. Por que Marcelo? Rota Internacional. Porque ele é caminhoneiro e ele... Olha. Ele faz vídeo... Ele faz vídeo na Europa. Na Espanha, Itália e outros países aí. Certo? Marcondo! O Marcondo aí, meu cinegrafista de rua, meu irmão. Ei Marcondo, olha pra aqui Marcondo. Como é que tá? Olha mano. A situação aqui desde ontem mano, que tá assim ó. Olha. E aí Rafa, como é que tá aí onde tu mora Rafa? Beleza aí? Olha pra aqui gente. Vou mostrar aqui... Na ladeira. Se eu não levar uma queda aqui. Já levei uns três escorregos aqui. E... Olha aí ó. Mostrei a porta da minha casa. E olha aí gente. A situação aí ó. Olha aí, veja aí ó. Olha aí ó. A água levando lixo aí ó. Olha aí ó. E aí Geraldo? Desde ontem que tá assim gente. Olha por aqui. Tá entrando água na tua casa? Entrou água na tua casa? Sério cara. Entrou. Olha. Gente. O vizinho aqui tá falando que entrou água na casa dele. Na minha casa. Entrou naquela vez. Ou entrou hoje por causa da... Daquela paredinha que eu mostrei pra vocês. Olha aqui na ladeira aqui gente ó. Prefeito. Venha ver a situação aqui prefeito. Venha ver aqui prefeito. A situação do bairro aqui do Rio Novo aqui ó. Olha aí prefeito. Venha pra cá ó. Gente se tiver tremenda porque eu tô andando ó gente. Eu tô andando aqui. Pra mostrar aqui a vocês. Olha. Veja. A situação aí ó. Olha aqui. Olha a força da água gente. Olha aqui a força da água. Olha. Que força do caramba. É isso mesmo. Eu tô gravando pra isso aí geralmente. Aí prefeito. Vem aqui. Vem a situação aqui ó. Quando aqui chove como é que fica aqui ó. Olha aqui. Aqui é no Rio Novo. É. Quando chove aqui. Quem tem carro, quem tem moto não sai não. Porque... Aqui é assim ó. Aqui ó. Aqui é na ladeira. Olha. Veja a força da água. Olha. Opa aí. Opa aí. E aí. Olha o barulho. Tá escutando o barulho? Será que ela tá vindo com força? Tô molhando as minhas costas todinhas. Tô com a sombrinha da minha filha. Sombrinha da minha filha pequena. Olha aí gente ó. Isso aqui. Pra vocês verem aqui ó. A realidade. De quando aqui chove. Como é que fica aqui. Vou aqui mostrar pra vocês aqui ó. A rua aqui ó. Cheia de água. Certo? Aqui é a realidade. Do povo que passa. Aqui no Rio Novo. Isso aqui. Fica assim ó. Choveu. Quem tem carro, quem tem moto. Até a pé pra você passar. É dificultoso. Por quê? Por quê? Olha aqui ó. Tá vendo aí por quê? Por aqui ó. Olha pra onde eu vou passar. Por cima da calçada do povo por quê ó. Veja aí. Tá vendo aí? Olha aí. Com tanta água. Olha aí. A água. Entrando na casa do vizinho aqui ó. Aquela água de lá de trás. Olha aqui de onde é que tá saindo aqui ó. Aquela água de lá de trás. Que a gente mostrou. Olha aqui ó. E aí? A casa do povo aqui tudo entrando de água. Tudo entrando água. Certo? E graças a Deus a minha não entrou não gente. Porque eu fiz aquela paredinha e eles tomaram que aquela parede suporte e segure. Eu como nunca vei um alicerce como o meu irmão falou. Aqui ó. Olha a outra ladeira. A situação da outra ladeira que se encontra aqui ó. Ainda ali é a outra ladeira. Não dá pra me puxar o zonco porque eu tô segurando a sombrinha. E o cuida. E aí ó. Lixo é aqui. Aí. Meu amigo Clássio. Você mora no paraíso meu parceiro. Aí só chove neve. E aqui é assim. A situação é essa. Que você tá vendo aí ó. Tá vendo aí meu parceiro? Todo mundo reclamando. Olha. Que água. Olha. Tá vendo aí gente? A situação aqui no. 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 É essa. Tá vendo aí? Ó. 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 Pro aí. Essa água toda. É que tá descendo. Dessa ladeira aí ó. Tá vendo aí? É essa água toda que tá descendo dessa ladeira. Clássio? Tá vendo aí Clássio? A rua que eu moro quando chove como é que fica meu amigo? Ô Marco onde? Ó aí Marco onde? Até trovejando aqui tá cara. Tá até trovejando pra vocês verem aí. Tá vendo Aqui é assim Quando chove é a situação que fica aqui A ladeira aqui Pra subir de carro meu parceiro Olha aí Tem que ser um 4x4 Pra subir aqui Olha a garagem do cara Como é que tá aqui Olha a situação da garagem do cara Olha a gente Olha E aí Olha o rio Cara Olha pra aí E aí Olha pra aí gente Olha a lagoa que tá aqui Olha só a lagoa que aqui tá Olha a lagoa que aqui tá Tá vendo aí E aí Olha por aí Olha o rio Tá vendo aí gente Desde ontem aqui tá chovendo Que tá assim ó Aqui no Rio Novo O bairro aqui da gente Quando chove As ladeiras ficam dessa forma E pra você que tem carro Subir e passar aqui é difícil Olha pra aí Olha a força da água que tá aqui Veja a lagoa que tá aqui Veja a força da água que tá aqui Tá vendo gente E aí Olha Olha a situação que se encontra aqui Aqui é essa Essa aqui é a situação que se encontra aqui Olha aí Olha a chuva Deu uma Diminuída Olha aí ó Pra vocês verem aí Por isso que eu fiz aquela paredinha ali ó Porque Entrou água na minha casa Aí Eu fiz essa paredinha Só que desce muita areia De lá de cima E eu tenho que tá tirando direto Olha aí ó Olha aí E fica dessa forma aqui ó A rua Desse jeito Olha como é que fica Valeu gente Inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Beleza? E você chega aí no Prefeito pra ver se ele Vê isso aí Valeu Tchau tchau Forte abraço Tchau